E aí galerinha, para quem não conhece aqui ó, como que chama isso aí meu, isso aqui é o Olho de Gato, famoso Olho de Gato, é o Roberto, motorista de secarreta aqui, eu vou mostrar algo aí que talvez o pessoal não conhece muito, é chamado Olho de Gato, como é que funciona isso aqui Roberto, me explica para mim aí, esse Olho de Gato aqui não é igual ao rodoar, isso aqui funciona o seguinte, você calibra o pneu na calibragem normal do borracheiro, você calibra normal e se tiver tudo ok a calibragem por exemplo, você coloca lá 100 efeitos libras, ele vai ficar, esse aqui fica fechadinho, igual esse olhinho amarelinho aqui, se ele for de acordo com o tempo que ele for esvaziando, esse biquinho aqui vai abrindo, ele vai abrindo por exemplo, está com 80 libras, mas a calibragem é normal no posto, calibragem normal no posto, e esse reloginho aqui, para que que é Roberto? Esse reloginho aí é só para medir os carregos da carreta, no caso se trocar de cavalo ou alguma coisa, ele vai ter a quilometragem própria do topo da carreta, vamos lá ver um outro lá que você falou que está vazando para nós ver lá, olha como é que ele for, tem todas as rodas ali ó, chama-se Olho de Gato, isso aí é para saber se o pneu tem vazamento, então no caso você não precisa ficar batendo pneu daí então Roberto? Não, esse aí não vai ser não. É, você só olhou ali, já deu de olhar e já sabe se tem o vazamento. Olha aqui ó, essa aqui ela, a possibilidade é bem grande de ele estar com um pequeno vazamento, é isso Roberto? Nesse caso aí, ele está vendo que o olho está bem aberto? Está aberto. Se ele tivesse um pequeno, ele estava mais fechadinho. Ah, conforme o tamanho da vazamento, mas é o pneu está cheio. Não, mas ele, você pode medir aí que ele não tem mais que 70. Ele não está na calibragem. 70 libros, 70. Ele dá a impressão que está cheio, mas... Aí eu sei o que acontece, você bate com a marretinha, igual nós temos que bater com a marretinha, né? Aí o que que acontece, o pneu está cheio, você acha que está cheio, mas quando você vai medir na calibragem normal, aí está com 70 libros ou 80. Então aqui ele está mostrando que ele está com a calibragem em baixo. No máximo 70 libros ele está aí. Ah, então tá bom. E você pensa que está cheio. Beleza, mais uma explicação aí do nosso parceirão aí Roberto. É nóis, Roberto CP Log. Aí ó, tá aí ó, caminhãozão FH 420. Vamos dar uma olhadinha nesse caminhão aí, né Roberto? Deixa eu ver e mostrar aqui. Galera gosta de ver esse caminhãozão aí, gente, estamos aqui na Ambev, em Berlândia. Vamos ver o melhor ali, que tem mais caminhão aqui. Ah, vamos mostrar o teu rapaz, tá com vergonha mostrar as cuecas sujas, porque é só acostumado, aqui é só estradeiro. Aí ó, rapaz do céu, ficou com aquela pezinha ali, tá bonita aqui. Ah, tá muito bonita, chique, bacanizado. Vamos mostrar um ali, vamos botar na turma. Olha aí, rapaz. Um caminhão mais diferente ali. Esse automático também, né? Tudo certinho, né? O vovão aí. Qual que é o outro que você quer mostrar ali pra nós? Vamos ver. Ele não tem caminhão fixo, nossa. Não tem fixo? Não, vou falar pro... Ah, por isso que não dá pra carregar muita coisa. Eu vi que tem pouca coisa ali, né? Tem nada dentro de caminhão. Aí, cada viagem pode mudar de caminhão aí, cê. Não tem caminhão fixo não. É de Alfenas a empresa ou é só as placas de lá? É de Alfenas. Vai aqui, ó. 460. Aí, Alfenas tem o melhor doce de leite do mundo, sabia? Cê sabia? É, é aquele Majestic. Não tá em cima lá do teu lá, tem uma chave em cima do banco ali, ó. Aqui tem um 500 aqui, ó. Vamos lá ver o quinhentão. Chique, hein? Essa é bonita. Vem, senhor. É. Vamos subir aqui no FH. Dá licença aí, rapaziada. Como é que tá aí? Bom dia, dá um... Olha o show aí pra nós aí lá no YouTube, lá no Jardy Board de um Caminhoneiro. Vamos aparecer lá pro mundo. Tá saindo uma boia aí, ó. Fazendo um glude aqui, cara. Aí, ó. Tá, parceirão. Ah, tá chique, hein? Provisando um rango aí, né? Tá chique bacanizada. Como que é teu nome? Onde cê é? Daniel, lá de Santa Rosa do Interno. Aí, ó. E o senhor é da onde? Paulo, de Catalão. Catalão, é. Isso aí, ó. Vamos ver a máquina aqui dominada aqui, ó. Você tá qualificado, hein? É caminhosa, hein? Um dia eu chego lá quando eu crescer, hein? Ó, top das galáxias, hein? Cama beliche em cima. Cara, tem muito espaço, velho. Muito espaço mesmo. Aí, ó. As lâmpadas com ele. É isso. Dá um alô aí pra galera aí. Beleza? Cara, bem máquina mesmo, hein? Top. Kit multimídia aí, ó. Inteirão pra caramba, hein? Só o câmbio dele. Aí, ó. Essa maquinona. Tem espaço, hein? Ar-condicionado, teto solar. Ar-condicionado lá em cima na cama individual. Bacana, hein? Comando no volante aí, ó. Todos os comandinhos. O manual é o freio Weber, né? Que é o estilo freio retarder. Bacana, ó. Comando nas portas. Bem, bem bacana, hein? Esse controlinho aqui, pra que que é, Robert? O que tem aqui do lado aqui? Isso aí é o Veltec. O que que é isso? É o que derda a nós aí. Ah, é tipo o... O que derda a velocidade. Ah, sei como é que é. É tipo... Caixa preta. Eu sei como... Eu tava na... Não, tem preço e era assim também. E essa camerazinha. Essa aqui é uma GoPro. Chique e bacanizada, hein? Valeu, Robertão. É nóis, filha. Tamo jogando.